Mítico, podemos? O que? Vamos embora. Por favor. O que que é? Eu quero vocês lá embaixo. Eu vou segurando por aqui. Por favor, feche-me enquanto eles vão lá se organizando. Porque isso aqui vai rolar. Brownie, a gente vai se divertir. A gente vai se divertir. Porque o Mítico pagou de judoca e ele é brabo, ele é monstro. Sem jogar então, sem jogar. Não, sem jogar lá embaixo. Pode ir lá, que é isso. Confia, eu vou estar daqui de cima vendo. O Mítico, jovem, lutou judô por muitos anos na vida dele. E agora estamos aqui com o Léo Gonçalves, medalhista, olímpico, medalha de bronze. E agora ele, puta, vai pra casa do cara isso aqui. Esse é o programa da família brasileira. Segue o Léo Gonçalves, arroba Léo Gonçalves judô. Certo? Pelo amor de Deus. Pode vir pra cá? Por favor, manda lá. Não, me dá uma dica. Calma aí, Léo, porra. Pega o microfone dele aí, metiqueira. Pega o microfone dele aí, metiqueira. O que que foi? Não, eu quero que ele me dica, me ensina o que que eu tenho que fazer. Já tô sem quinoa, né? Quinoa. Calma, você não tá ligado o que que é um cara desse que tá me falando. Vai, filho, vai. Calma aí. Pode ir chegando pra conversar de perto com você. Vai, vai, vai. Você dá só uma filha de três anos, calma. Três anos, mano. Tu vai aprender, ela tem três. Não é possível. Eu consigo. Mata barata, mano. Pega ele de frente, pega ele de frente. Didático, didático. Mata barata. Não tem como tu errar. Aí. Didático, ó. Tu vai, ó. Ó, tamãozinho aqui, ó. Nossa, eu já ia voar. Mata barata. Pega ele de frente, atenção. Nossa. Pelé, mas a manga aqui finge que é um kimono. Pode derrubar, viu? Pode derrubar. Fica à vontade. Ah, é o bem pela arte marcial. Eu sou... É o bem pela matéria. Não, só um vazarezinho aí. Só um vazarezinho aí. Só um vazarezinho. Vazarezinho de leve, de leve. Calma, eu vou dar nele, Pelé. Com a mãozinha. Não, aquele lá que vem. Aquela perna lá que vem. Falta de combatividade no mítico é punição, hein? Então, essa aqui vem cá. Aqui. Isso. E aí, essa aqui vem e... Cuidado. Pelé? Aplica nele agora. Fechou? Aplica nele. Quer tirar uma luvinha alguma? Ô, Léo. Aplica o vazarezinho nele aí. Só para nós ver. Não, não. Só para eu ter noção. É, só que aquela que dá batidinha nas costas não dói. Aquela que bate nas costas não dói. Não, mítico. Não, mítico. Não, mítico. Tem que ser legal. Irmão, se ele pegar de verdade, eu explodo no chão. Como a gente é muito aburro. A gente não vai sair daqui enquanto não valer. Você quer me derrubar? Será que dá para me derrubar? Dá, o chão é... É, tablado. Pode me derrubar. Aí, isso aí. Isso, vambora. Isso aí. Isso é louco. Vambora. Não, mas pode me largar no pão. Que? Mano, ele pegou o mítico como se não fosse nós. Você viu a perninha? Não. É, porque isso é... Essa perninha é tudo. Não, não. O armlock. Faz em mim o armlock. Faz em mim, irmão. Virou bagunça. É isso aqui, gente. É ao vivo, tá? Faz em mim, faz em mim. Como que é? Como é que a gente vai... Porra, eu queria muito deitar com você. Você pede, então, vai. No chão, no chão. No chão, como que é? Como que é? Deita de barriga para cima aí. Ai, caralho. Vamos embora. Vem que chega aí, bravo. O que você está achando disso? Nossa, viado. Você é muito forte, mano. Logo, pegou, pegou. Olha a perninha. Puxa só para eu ver como é. De leve. Imagens, imagens. Vai indo. Vai indo aos poucos. Vai indo aos poucos para eu ver se dói. Nossa, viado. Não dói muito. Não dá. Deixa eu sentir. Peraí, peraí. Fica aí. Eu sempre quis sentir isso aí. Você quer sentir, né? Não, eu quero sentir meu braço quase quebrando. Mano, esse cara é sensacional. Nós perdemos a mão aqui na Casa Brasil. Não dá, não dá. Oh, parece que vai quebrar. Parece que vai quebrar a gente. Não, não. Mano. Vocês não estão ligados, velho. Braulio, por favor. Cheguei. Não, por favor, Braulio. Só uma gostadinha. Que que é isso? Olha, o Braulio pode ser o Ipon. Ah, mano. Isso, isso. Não, puxa. Mano, quando ele puxa, irmão, parece que seu braço vai rasgar. Mano, olha isso. Ó. Você é louco. O peso da panturrilha desse cara. Não dá. Faltou ar na hora. Ele nem... Ai. Ai. Você tá quebrado, mano. Ai. Olha, eu vou fechar, mano. Não dá tempo, não dá tempo. Não dá. Puta, como deve ser gostoso ir com ele no Vila Mix, mano. Papo reto. Não cheguei. Sério. Ok, joga em mim. Bota aqui, bota aqui. Joga em mim aqui. Deve ser muito gostoso ir com ele no Vila Mix. De verdade. Arrumar uma confusão, dar um empurrão em alguém e falar, ó, tô com o Léo lá, irmão. Ô, eu tô muito feliz. Calma aí. Terremoto na França. Eu tô muito feliz. Irmão. Caralho, mano. Eu troquei. Você entendeu? Entendeu. Você rolou com o medalhista olímpico, Mitch. Nossa, eu já posso botar isso no meu currículo, mano. Você achou que no judô você chegaria na França e rolaria com o medalhista olímpico? Nunca. Então, irmão, às vezes a vida coloca a gente melhor do que você pensou, mano. Verdade. Mas eu gostei da primeira coisa que você ensinou. Pisa na barata. Pisa na barata. Didático. Didático. Não tinha como ele não aprender. Meu irmão. De verdade, mano. De verdade. Falar uma parada pra você. Muito obrigado pela sua simpatia. Sério, que carisma, mano. Porque, tipo assim, você é um atleta de tão alto nível e tá aqui com a gente aqui, ó. Essas horas. Tá ligado? Vou falar aqui, papo reto mesmo. 15 pra uma da manhã. Certo? Rolando com a gente, dando um armlock pra cima e pra baixo. Muito obrigado, mano. Muito obrigado de verdade, mano. Essa hora eu já tô dormindo, ó. Imagina, mano. Brownie. Fala. Pô, mano. Sem palavras, mano. Vou finalizar essa noite tomando um armlockzinho. Entendeu? Já veio todo quebrado pra cá. De levinho, porra, mano. Mas pelo menos, aí quebra o braço. O problema é no pubs, né, que eu tenho, porra. Tá zoado? Pô, há muito tempo, mano. Não, mas vamos curar isso aí, pelo amor de Deus, mano. Mas se quebra o braço, tira um tempinho de férias, pelo menos. Mas ele consegue gravar assim. Dá mais uns que eu sou canhoto. Porra, não dava não, mano. Ô, Brownie, o que você teve novidade aí, cara? Hoje aí, no nosso... Pô, hoje foi um dia meio, porra. Foi complicado, né, mano? Tirando, porra, a gente recebeu os caras aqui, os monstros aí, do judô pra gente fazer essa cerimônia da medalha, né, cara? Pô, a gente teve eliminação no vôlei de praia, né? Apesar de a gente ter tido uma classificação agora pouco. As australianas, né? A gente teve o Caldeirano, que acabou ficando em quarto lugar, né? Na disputa do bronze. E de Senna triste, ele triste, né? Pô, cara, o... E, pô, ele já tinha vencido o Lebrun, que era o outro irmão gêmeo. Perdeu pro outro francês, né? Amanhã tem expectativa de medalha com a Rebeca Andrade. Exato. Pra se tornar a maior de todas. E agora, eu tô na ansiedade pelo surf, irmão, que tá sendo por conta do tempo, né? Das condições climáticas, né? Juiz Céu Fora, Medina, tá aí... Tá vambora, mora. Semifinal amanhã, né? Tatiana também. Tatiana também. Meus irmão? Pô, possibilidade, mano. Tô muito feliz. E o Brasil tá no 24º ali agora. Vambora, vambora. Com mais uma de bronze aí, graças ao Léo, toda a seleção também. Muito obrigado. Obrigado, viu, Léo? Obrigado. Pô, tá muito foda. Eu quero ajudar a gente aí, cara. Eu quero que vocês, ó, de verdade, sigam o Browning em todas as redes sociais. Siga o Léo, tá aí. Por favor, mais uma vez. Léo Gonçalves, judô. Segue ele. Porra, vamos encher o Instagram dele de seguidor. Na próxima já tá, ó, patrocinador. Sempre embaçado. Tá ligado? Cadê meu terno? Gente, meu terno. Eu tô sem terno. Então você não se comporta ainda como repórter, certo? Tá bom, desculpa. Meus irmãos, quero me despedir de vocês, agradecer muito. Obrigado. De verdade, muito obrigado pela companhia, pela parceria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho